Música Durante a passagem do furacão Leslie, as televisões entraram numa competição para ver quem tinha a repórter mais desgrinhada pelo vento. A vencedora foi a CMTV, com uma repórter que esteve 90% do tempo do direto da Figueira da Foz, com a cara completamente tapada pelo cabelo e que, horas depois, foi encontrada em Vigo. O Portugalex deixa aqui uma ideia às televisões. Se querem um efeito mesmo espetacular, para a próxima ponham o José Sida a fazer a reportagem do furacão e depois vão buscar o Capachinha Marrocos. A neve em Nova Iorque, furacão no meu país! Em grande e em cima do acontecimento esteve mais uma vez a E-MEL, empresa municipal de estacionamento de Lisboa, que enviou aos lisboetas uma mensagem de aviso sobre a tempestade, um dia depois da tempestade. O Portugalex foi saber o que se passou. Bom, o que efetivamente sucedeu foi que essas mensagens que os lisboetas receberam, um dia depois do Leslie, eram, no fundo, avisos de multa. Por força do vento, as viaturas dessas pessoas foram arrastadas para locais onde não tinham permissão para estacionar. E, como sabem, a E-MEL está sempre atenta. Não tem etiquetizinho a pagar a multinha. Tem que ser. O Portugalex sabe também que ainda há lisboetas a receber alertas da E-MEL sobre o terremoto de 1755. São aconselhadas a sair de casa e procurar um descampado longe do rio no dia 1 de novembro de 1755. Quem também voou no dia do temporal foram vários ministros do governo de António Costa, que aproveitou a saída do ministro da Defesa para remodelar o governo meio à escapa. Bom, o que eu se posso garantir é que foi o Leslie que levou os meus ministros. O Azarito Lopes, por exemplo, desapareceu na sua casa na noite de sábado e só apareceu 48 horas depois da sua busca. Mas, felizmente, nem tudo o Leslie levou. Eu mantenho-me no cargo, assim como alguns ministros com mais peso político, que resistem melhor às rejejadas do vento. Às rejejadas do vento. E o orçamento de Estado lá foi entregue na Assembleia da República, como previsto. Convidámos o ministro Mário Centeno para vir até ao nosso estúdio comentar o documento, mas ele não podia porque tinha um encontro de sósias do Zé Colmeia. Pedimos então ao escritor António Lobo Antunes um primeiro comentário ao calhamaço do orçamento. Não gostaria. Não sei que era... Não sei que... Não... Vê-se que foi escrito por alguém que nunca foi à guerra, nem a matança do porco. Os personagens não têm espessura. Eu pergunto-me, se o ministro Mário Centeno sabe o que é andar no mato, às escuras, ou vir as... Esmetelhadoras... Eu quero que o orçamento se f***. Ainda mais do que o Nobel. Aliás, quero que o orçamento se f***. Eu quero que o orçamento f*** ao Nobel. Assim, ó, bruta. Assim... Têm tanta inveja dos poetas. Os poetas que... Estão a dia de fim... E fechamos hoje com os sons do mau tempo do fim de semana, que nos foram enviados pelos nossos estimados ouvintes. Ande-se bem com o correio... Está um tempo... Calça as galochas! Olha onde! Tchau, 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 tchau!